O que nós demonstramos lá na Câmara dos Deputados, com os 22 deputados federais votando a favor da abertura do processo de impeachment, mostra que o PRP é um partido coeso, é um partido unido e é um partido que está preocupado com o futuro do Brasil. E quero dizer para a senhora, para o senhor que está aqui, família, você que é o chefe de família, você que é mãe de família, você que é dona de casa, quero dizer olhando nos seus olhos, como advogado, como professor de direito, como autor de livro jurídico, que não existe golpe, não existe golpe. Se existisse golpe, nós não estaríamos reunidos aqui. Se não existisse golpe, o exército, as forças armadas estavam nas ruas. Se existisse golpe, a imprensa não estaria aqui com liberdade de cobrir, com liberdade de criticar. Se existisse golpe, a Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, cuja ampla maioria dos ministros foi nomeada por o governo do PT, não teria se manifestado no processo de impeachment. Não há golpe, minha gente. E como disse muito bem aqui o senador Omar, nosso ex-governador, mas também nosso futuro governador. Como muito bem disse ele aqui, quer agora a presidente da República ir aos Estados Unidos e à sede da ONU tentar disperdibilizar o Brasil. Mas eu quero dizer para vocês que o Brasil é maior do que todos nós. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil não é dos vermelhos. O Brasil não é dos azuis. O Brasil é dos brasileiros.